O poder de Deus é o poder de Deus. E quando se fala de Deus, se fala do impossível, se fala de milagres, se fala de realizações. Às vezes nós passamos por dificuldades e não entendemos que aquilo que está acontecendo em nossas vidas é para que nós possamos ter um direcionamento diferente daquilo que nós estávamos vivendo. Eu sei que muitas pessoas não gostam do Carlinhos Vidente, mas existem milhões de pessoas pelo Brasil que gostam e têm um carinho por ele. Eu, particularmente, gosto muito do Carlinhos Vidente, principalmente pelo lado social que ele faz. E saber tudo o que ele passou nos últimos meses, nos últimos anos, doente. Eu nunca perdi a esperança de que ele iria se recuperar, porque nós temos que ter fé que a vida, a vida mesmo que não continue na terra, ela vai ser eterna. E quem somos nós para julgar? O que nós devemos fazer realmente é o bem, caridade, amor ao próximo, sem esperar nada. E é isso que o Carlinhos Vidente faz. Eu vou trazer um vídeo para vocês agora que me emocionou muito e que emocionou também os fãs de Carlinhos Vidente. Espero que vocês estejam sentados para ouvir e entendam que nós não perdemos nada em sermos bons seres humanos. Mas antes que vocês se emocionem com esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram e do meu clipe novo, se vocês puderem me apoiar com o meu projeto musical, que em breve, aliás, estarei no Brasil participando de vários programas de televisão, enfim. Gratidão a todas vocês que sempre me acompanham aqui. Carlinhos Vidente falou nesse vídeo sobre a triste situação que tem passado depois de tantos problemas de saúde e que ainda enfrenta. É o amor de Deus sobre a vida de Carlinhos Vidente. Mas para que ele consiga continuar fazendo o bem que ele faz a tantas famílias pelo Brasil, é importante que você veja esse vídeo até o final. Olha o que diz Carlinhos Vidente. Quantas pessoas hoje gostariam de falar comigo? Olha, você liga para mim direto. Oh, meu Deus do céu. Manda mensagem. Ai, como eu queria falar contigo. Gente, é muita gente para me pedir para falar assim, eu estou te doando a consulta gratuitamente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, e sem reclamar, tem lugares aí que eu faço a doação do pão e a pessoa tem celular. Só para vocês entenderem. Ele tem aparelho de celular, ele tem uma situação de vida até boa dentro de casa, mas ele tem preguiça de ir lá compartilhar a doação de pão que foi feita na cidade dele. É só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vocês dão uma olhada em uma live minha que eu faço em uma sexta-feira, ou que eu faço em uma quarta, ou no final de semana, vocês vão ver lá mil, mil e poucas pessoas nessa live. O pão que é entregue todos os domingos, e olha que o lugar que entrega menos é mil pães. São 100 famílias. 100 famílias. Dessas 100 famílias, vamos colocar que 30 delas não têm Facebook. Que 30 delas não têm Facebook? 70% têm. Custaria ir lá, curtir, compartilhar. Deixa eu compartilhar esse homem, que é um cara que não me conhece, e ele ajuda a cuidar dos meus filhos, mandar alguma coisa para o filho meu. Deixa eu pelo menos curtir, já que eu não posso ir. Eu curti, ou eu vou compartilhar. Aquela pessoa que é mais aberta pode compartilhar na sua cidade. Mas não. Então são situações que a gente não consegue entender. Entendeu? Eu lá no passado, quando eu passei muita fome, mas muita fome mesmo, eu passei fome da barriga e para lá nas costas. Eu perdi cinco irmãos passando fome. Tá? Meu Deus do céu, se meus irmãos, se nós tivéssemos dez pãezinhos na semana para nós comer, o pãozinho seria multiplicado em vinte, para dar para a semana inteira. Porque nós não tínhamos o que comer. Não tinha. Não tinha. Não tinha o que comer. Nós ainda agradeciamos a Deus quando é tempo de manga verde, ou achávamos alguma coisa no meio do mato para se comer. Cansei de comer o broto da abóbora. O broto da abóbora, não sei se vocês conhecem. Minha mãe fazia aquilo lá para a gente comer, para matar a fome da gente. Esse tal de... Como é que é o nome? Minha poléu nobre, que se fala lá. Sei lá. O peço arroz. Cansei de comer isso aí. Eu já comi coisa que vocês ficam da... Não dá para falar aqui para poder exatamente estar vivo hoje. E aí Deus vem na vida do cara ali. Bum! 2014. Tá? Eu já vim ajudando as pessoas há mais de 30 anos, mas de 2014 eu comecei a ajudar com mais frequência, mais forte. E aí a gente vê pessoas que recebem o pão, ele é incapaz de ir lá curtir, pelo menos para ajudar. Vou ajudar esse nobre, coitado. Porque não é eu que dou. Não é eu que dou. Então, eu sento nessa cadeira aqui, mesmo com o machucado no bumbum, está quase sarando, graças a Deus, é verdade. Tá? Abacate aqui. Olha o Luiz Eduardo falando aqui. Abacate. Ixi! Abacate quando eu achava, meu filho, que era muita gente passando fome lá em Minas Gerais, comia até o pé de abacate, você quer saber? Até o pé de abacate. Aquelas galinhas de angola que eu botava no mato, não botavam um ovo para casa. Não tinha como. Então, é esse tipo de coisa. Então, é só para vocês entenderem. Eu estou aqui, ó. Eu abro lá os vídeos de doação meu, eu fico pensando, cinco, seis pessoas. Você abre lá no Norte e Nordeste, Minas Gerais, a filha é gigante. Só lá na cidade da Edileuza, são 150 famílias que recebem pães. Eu duvido que pelo menos 120 pessoas lá não tem um aparelho celular, não tem um Facebook. Porque ninguém vive sem Facebook. Então, são coisas que a gente fica muito triste, sabe? Aí você chega lá, tem cinco pessoas, 17 pessoas, na cortiça das próprias doações. Da própria doação. Bem, eu acho que deu para entender, né? O que quis dizer Carlinhos Vidente é que passou tantas dificuldades na vida, e coincidência, o Carlinhos Vidente é da mesma cidade que o Ronaldo, né? Nós nascemos na mesma cidade. Ele uns anos antes, né? E eu alguns anos depois. E eu tenho um respeito muito grande pelo Carlinhos Vidente. E o que ele diz nesse vídeo é que as pessoas não ajudam em compartilhar os seus vídeos onde ele faz as suas ações sociais. E que isso seria muito importante que todos fizessem. Porque assim, outras pessoas iriam ver o vídeo e iriam entender o amor do Carlinhos Vidente ao ser humano. E automaticamente, outras pessoas se interessariam em ajudar. E o número de pessoas abençoadas por Deus através de Carlinhos Vidente iria aumentar. Amo vocês, meninas e meninos. Vamos orar pela vida de Carlinhos Vidente. mas agora eu vou mandar sabe o que? Abraço pra vocês, né? Como eu tenho feito sempre aqui no canal. Então, se você comentou no último vídeo, chegou aquele momento, né? Onde o Ronaldo tira alguns minutos pra agradecer vocês, né? Por tanto carinho. Comente aí que no próximo estarei me mandando abraço pra vários. E os abraços de agora são pra aquelas pessoas que comentaram no vídeo anterior. Ana Lúcia Sônia Onofre Nelci Teresinha Leni Rosa Jesus Vilma de Jesus Antônia Lima Lourdes Freitas Um abraço pra vocês. Comente que no próximo estarei selecionando várias. Até já!